E fala galera do Youtube Lipão na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo, seus malandrões e hoje rapaze, estou aqui novamente no GTA 5 Online e galera, seguinte, Akuma, Akuma ou Bate? Akuma ou Bate? Mano, na dúvida, vai de Bate galera, na dúvida vai de Bate, beleza? Mano, esse daqui já está pique jogador, olha só a camiseta dele aqui de jogador, que isso, bom gente, hoje todo mundo vai precisar ser atleta aqui no GTA, porque seguinte, hoje vai ser um parkour, só que no título fala parkour PM, como assim parkour PM? Polícia, agora vai ser um parkour policial, ai meu filho, longe de mim galera, então parkour, moleque, vai ser um parkour hoje galera, digamos que raiz, tá ligado? Vai ser um parkour bem raiz hoje, pelo que eu vi na minha feira, meu Deus manos, parkour com mega rampa e tudo. Enfim, a gente vai usar as habilidades do nosso corpo, para escalar nos obstáculos, só que também a gente vai usar as motos, olha aquela rampinha ali gente, olha. Meu amigo, só mostro isso para vocês gangue, só corrida nervosa. Não, 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 não me bata, não me bata. Eu acho que teve gente que foi de Hakusho Drag mano, eu estou falando, depois que eu comecei a trazer vídeos com a Hakusho, Todo mundo que é de Hakusho é um molecote. Calma lá, aqui eu vou precisar aguardar um pouco gente, porque eu já nem balo, ó. Boa moleque, fui no embalo, aqui é profissa. Eu até apostando em uma posição não tão legal assim gente, mas relaxa que eu vou omitar moleque. Olha aí ó, beleza. Meu Deus, e isso daqui é complicado galera. Meu Deus, meu Deus, não estou vendo nada. Eu não estou. Calma moleque. Meu Deus, não vi nada gente. Manos, vai ser difícil. Então é o seguinte galera, todo mundo aqui embaixo explodindo o likeão. Conto com vocês e valeu a todo mundo que está sempre explodindo os joinhas em todos os skill tests que eu estou fazendo. E hoje vai ser um pouco raiz gente, porque eu vi na miniatura que a gente vai passar em cima de alguns tubos, tá ligado? Só que, agora vem a parte difícil galera. Até chegar lá, vai ser uma longa viagem. Boleza, beleza, beleza, cheguei aqui. Beleza, cheguei ali de boa. Opa. Buganão, buganão. Buganão. Velho, eu tenho que conseguir encaixar naquele equilíbrio. Só que até eu fazer isso, vai se passar 10 anos. Que é muito difícil gente, é muito tenso. Galera, vocês tem noção disso que ninguém... Simplesmente ninguém conseguiu passar? Só eu? Chama o fio. Demorou, mas eu passei hein. Ah não, teve uma pessoa que conseguiu passar? Droga. Ele conseguiu passar, mas ok gente, pelo menos eu estou honrando o meu nome. Glippan Profissa. Estou aqui na segunda colocação. Eu não posso errar gente. Porque foi um pouquinho difícil até chegar... Aqui, boa, consegui passar. Meu amigo. Lambreta gente. Depois de 10 anos, olha só quem que chegou galera. Lambreta. Boa, pelo menos a gente consegue se relembrar um pouquinho dos velhos tempos. Eu estou falando. Isso que o teste é raiz gente. Isso que eu teste de lambreta. E daqui a pouco a gente vai... Não cai, não cai. Eu acho muito legal fazer skill test de lambreta. Inclusive eu tenho que voltar gente, com esses skill test de lambreta. Porque é uma moto lenta. Então a gente... Consegue passar de boa dos obstáculos, saca? Escala. Nu. Olha o paredão moleque. Gang, eu estou falando. Skill test 100% raiz. Vamos tentar chegar em first. Nossa. Olha os tubos gente. Só que está cortado. Será que eu consigo passar? Tropecei galera. Moleque. Moleque. Acabei tropeçando aqui que foi hard, hein? Já consigo ver lá no fundo. Aquela outra pessoa. E já deu para ver que o checkpoint está bem distante, galera. Haja profissionalidade, hein moleque. Haja profissionalidade. Boa, boa. Passou? Passou? Não. Passou? Meu Deus. Agora é em cima do slowdown. Isso daqui é o slowdown. Esse negócio aqui, gente. Vermelho. É o slowdown. Isso daqui que nos... Isso daqui que nos trava. Nas corridas. Boa. Oxê. Galera. O que tem lá no fundo? Atrás daquelas nuvens. Bom. Eu só mostro isso para vocês, gente. Associem. Aquela rampa ali, com aquele negócio lá no fundo. Algo me diz... Nossa, quase que eu caí, mano. Algo me diz que vai ter um voo, hein, galera. É rapaz. Nossa, moleque. Cote. Estou nervoso demais. Tá, beleza. Para cá que eu vou. Mano, só que tem um problema. A gente não pode usar nenhuma arma para se equilibrar. Isso daqui é isso que eu teste a raiz, hein. Nossa, não tem checkpoint. Ah, moleque. Olha, olha o pé dele, mano. Fora da plataforma. Não, não cai, mano. Beleza. Agora é só seguir reto, ó. Boa. Nossa. Passei, moleque. Passei, passei, passei. Vamos ficar em cima desse negócio que buga. Para a dedéu. Boa. Consegui passar, galera. Passei porque aqui é profissa. Boa, pessoal. Que carro que é esse? Eita. Carro da polícia, gente. Vamos ligar o... O Giroflex. Aê, moleque. Olha só, gente. Agora eu sou policial, ó. Vamos chamar aqui o... Vamos chamar aqui a polícia, meu filho. Nossa, vai ser uma mega rampa com o carro da polícia. Eu acho que provavelmente vai ter alguma transformação. Porque eu vi que tem um negócio muito longe, gente. Nossa, tem slowdown aqui. Calma, mas não tá funcionando. Boa, passei, passei, passei. Mano, eu quero fazer um parkour com o carro da polícia, gente. Igual aqueles skill tests que eu tô fazendo de lowrider. É... Esses skill tests eu pego bastante carro, tá ligado? Quero fazer isso aqui com o carro da polícia. Acho que ia ser louco, hein? Meu Deus do céu. Travou, meu. Travou, hein? Só que o carro da polícia não é um carro bom, não, gente. O carro da polícia, vocês que se enganam, mano. É um carro muito ruim, véi. Boa. Opa, passei. Vamos ligar aqui, ó. O Giroflex. Porque agora é assim, gente. Mega rampa com o carro policial. Um, dois, três e... Uou! Segura, filhão! Olha a rampa, gangue. Tchau, estrutura. Beleza, passamos da primeira etapa da corrida. Nossa, agora decolou, manos. Olha só, eu vi que tinha uma outra sequência. Só que já perdi o checkpoint, galera. Porque eu pensei que era pra ir na sequência. Saber que tinha um checkpoint aqui embaixo. Ô, GTAzinho. Me avisa dos checkpoints. O brother também errou que eu vi que ele tava de avião ainda. Mano, eu nem me dei conta do checkpoint, tá ligado? Eu fiz a rampa. O checkpoint tava pra baixo da rampa ainda. Eu falei, pô, beleza. Vamos seguir na sequência. O importante, galera, é que eu tô na minha posição. Foi de boa. É muito melhor fazer esses... Esses serviços no modo... Modo da transformação. Aí a gente não pega a arma e tal. É bem de boa. Nossa, que vai ser a linha de chegada. Um, dois, três e... E... Bum! Nós, gangue! Tamo junto! Esse daqui foi um skill test. Um parkour raiz, né? Porque teve obstáculos antigos, como aquela madeira azul que a gente passou, que foi bem tenso. E também teve aquele tubo, né, gente? Aquele tubo que a gente passou. Teve até uma empinada aqui que a gente fez com a moto em cima do banco. Teve essa plataforma aqui de madeira, tá ligado? Mas, ao mesmo tempo, teve itens novos, como o slowdown, aqueles props lá no fundo. Eu acho que ele tropeçou, hein, gangue? Esse daqui tropeçou nervoso. Pô, gangue, muito show. Show de bola. Olha. Que parkour louco, hein? Eu não sei se o pessoal vai conseguir terminar, mas cheguei em segundo, gente. Deu pra chegar em segundo. Eu acho que vocês já estavam ligados que eu ia chegar nessa posição. Então, gangue, ó. Quem gostou de mais um servicinho, ó. Explode aqui embaixo, meu laicão. E atenção, se vocês são novos aqui no canal, estão perdendo os meus vídeos. Já não se esqueçam, ó, de clicar aqui embaixo no botãozinho vermelho, beleza? Eu quero ver todo mundo se inscrevendo no canal pra gente chegar logo, logo nos 5 milhões, beleza? E também pra você não perder nenhum vídeo, ok? E comenta aqui embaixo pra mim, pessoal. Qual obstáculo que vocês curtiram mais? Aquele obstáculo ali que eu tropecei em cima dos canos? Ou essa parte aqui? Qual parte que você achou mais difícil? Então comenta aqui pra eu saber, beleza? Eu vou esperar o pessoal terminar a corrida, gente. E hoje eu vou fazer uma corrida da Rockstar. Pra gente finalizar o episódio de hoje, beleza? Então vai ser uma corrida bônus. Eu ia finalizar a corrida já, só que como foi um parkour, assim, eu não achei tão difícil. Eu vou fazer uma corrida bônus. E quando eu repetir, eu vou escolher qualquer corrida da Rockstar pra ver se eu chego em first, beleza? Mas pra testar mesmo a minha habilidade, pra ver se eu vou conseguir chegar em first. Então vamos nessa, manos. Fiquem ligados. E partiu! Yes! Estou de volta, gente. Vamos com o X80, faz um tempinho que eu não pego mais ele. E, bom, ali fala Raton Canyon. Vai ser uma corrida pelo Canyon. Corrida da Rockstar. Essa corrida aqui eu acho que eu nunca tinha feito. Bom, tem umas corridas bem legais. Sempre a Rockstar vai lançando corridas novas. Estão ligados? Sempre tem corrida nova que a Rockstar vai lançando. Só que eu nunca faço, tá ligado? Então, vamos conhecer, gente. Moleque, nem larguei na primeira. Primeira posição. Moleque, nem larguei na primeira posição. Olha a rampa, moleque. Um, dois, três e... Vamos com classe aqui, galera. Com classe, esquivando no ar. Esquivando no ar. Beleza, esquivei, moleque. Vocês estão ligados que aqui o carro tá voando, moleque. Eu tô com o X80, gente. Moleque, esse carro aqui é bom, hein? Esse aqui é bom. Esse aqui é very good. Nossa senhora, eu tô voando, hein? Nossa, rodei ele. Baixei em cima dele. Eu rodei. Nem vi, nem vi, nem vi. Eu rodei. Olha. Tentei rodar ali no ar também. Aquele X80. Agora, a febre é pegar o X80. Todo mundo tá pegando... O X80, não. O XA21. Todo mundo tá pegando o XA21. Às vezes eu confundo. Em vez de falar XA21, eu falo X80. Moleque, longe de mim. Fica longe de mim, velho. Nossa. Olha. Uou! Nossa, que louco, velho. Vamos girando. Beleza. Aqui é com estilo. Será que tem gente invocada? Olhem aquilo, gente. Meu Deus. O pessoal tá com sangue nos olhos. Coitado de mim, mano. Coitado de mim quando o pessoal chegar na minha frente. Chegar perto de mim. Partiu. Ó, no estilo. No estilo, gang. Pô, que legal, mano. Essas corridas da Rockstar. Fazia muito tempo que eu não jogava mais. Essas corridas da Rockstar. Eu acho que a última corrida que eu joguei da Rockstar foi lá em novembro, tá ligado? Novembro ou outubro. Eu acho que foi em outubro que eu joguei. Aí foi menino. Aí foi meninão. Aí foi muito meninão. Ah, moleque. Maldito. Maldita proteção do lado, manos. Beleza. X-80 voando. Nossa, mano. Coitado. Viu? Só eu falei pra vocês. Coitado de mim quando... Quando o pessoal me encontrar, velho. Coitado de mim, mano. Vou virar aí, ó. Isca. Pelo menos eu consegui, ó. Dez ultrapassagens hoje. Meu carro na reta voa, hein, gente. O meu carro na reta é uma nave. Boa. Vou jogar aqui a mexer. Ah, o maluco safado terminou, mano. Que ódio. Que raiva. Que raiva, galera. Viu só? Tive um pouquinho de zica no final. Show de bola. Mas, gente. Comenta aqui embaixo pra mim. Vocês gostariam de ver corridas bônus aqui nos episódios de GTA? Às vezes eu faço alguma corrida que é um pouco mais tranquila. E aí eu posso tá fazendo alguma corrida da Rockstar. Tem muita corrida hidrobática top da Rockstar. Igual essa corrida aqui. Nossa, tive muita zica hoje, mano. Nossa, que vontade de, sei lá, reiniciar. Fazer de novo, tá ligado? Mas foi um teste. Comenta aqui se vocês gostariam de ver corridas bônus da Rockstar. Não em todo episódio de GTA, mas às vezes, beleza? Comenta aqui pra eu saber. Então, quem gostou, esmaga aqui embaixo, ó. O likeão. Hoje quase que eu cheguei em Flirt, galera. No Repeteco. Quase. Quase que eu cheguei lá. Então, aquele joinha. E quem é novo no canal, ó. Já clica no botãozinho vermelho aqui embaixo pra fortalecer. Se inscreva no canal aqui. Pra ninguém perder nenhum vídeo. Certo? Um abração aqui do mano Lipão. Até a próxima. E fui! E aí E aí Obrigado.